MÚSICA 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 Tô perdendo tempo, ficou com ela, volta atrás pro Júlio César, explodiu de olho, rebote pro Ariel, é gol! Marquinhos, melhor para o sistema defensivo, pela Júlio, internação da Bahia, que recupera a bola pro Júlio Sombrio. Então sai de trás da equipe, dois donos da casa, 48 minutos, 50 minutos, até 50. E olha o Júlio César, recuperando o carrinho, pode levar perigo, vai trazendo o Lajanense pro campo de ataque. Abre a bola pro Marquinhos, de perna de linda. Sabe? Bola espichada na frente, lá pro Ariel, não chega pra ele. Bola fica de novo, ali pro Cláudio Jadense pela intermediária. Aqui pro domínio do Marquinhos, já na grande área, rolou para o Ariel, tentativa do chute! Conseguiu o domínio. Abre a bola, 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 a bola. Tá bem poçado aí, né? Água, que se bate no campo. Anobaldi, chegou pro cruzamento! Vamos lá. 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 Vamos lá.